E eu comecei a compor obsessivamente com essas minhas referências lá de trás, fazendo com o ponto. Quando à medida que isso foi tomando o formato, né, eu, olha, eu tenho que fazer, eu sou produtor, o que eu faço com isso, leva, sabe? Então eu me fez, me veio a referência de uma banda chamada Gorilas. Sim. Que eles lançaram no mundo essa ideia do cartoon band. Então não são as pessoas que vão lá, são os cartoons que vão pelos clipes. Vejo sinais, acho que o vaso já se quebrou, que o loço que me prende soltou. E onde está, cadê você, nesse momento? Claro, sinais, que o tempo que havia acabou. Cada olhar esconde uma dor E o seu vestido como mudança com o vento Olá, bem-vindos ao nosso programa em destaque. Nossa conversa hoje vai gerar em torno de tema ligado à música, em especial para um projeto que vem ganhando cada vez mais aí. O Capixaba, e claro, para procurá-lo e também conhecê-lo, acompanhar cada vez mais o Bardor Mobili. Nós vamos então trazer aqui para a nossa conversa, Sérgio Benevenuto, ele que está presente aqui no nosso em destaque, para poder conversar muito mais sobre isso. Ele que está à frente de tudo isso e muito mais, com uma extensa carreira também que vai conversar conosco aqui. Sérgio, bem-vindo. Muito obrigado, estamos juntos, vamos decifrando as coisas aí. Claro. Bem, já falei que o projeto é esse novo momento que está aí à disposição do público Capixaba. Explica para a gente direitinho do que está envolvido. Certo. E quando eu voltei, é como se eu tivesse voltado um pouquinho a minha adolescência, vivido aqui, aquilo que eu ouvia, tudo me embalou. E eu comecei a compor obsessivamente com essas minhas referências lá de trás, fazendo, compondo. Quando à medida que isso foi tomando o formato, eu, olha, eu tenho que fazer, eu sou produtor, o que eu faço com isso? Então, me veio a referência de uma banda chamada Gorillaz, que eles lançaram no mundo essa ideia do cartoon band. Então, não são as pessoas que vão lá, são os cartoons que vão pelos clipes. E eu falei, opa, essa é legal aí, porque a gente não precisa mobilizar todo mundo, a não ser como agora, que a gente quer trazer para o palco efetivamente. Então, o Bardot nasceu desse conjunto de coisas e os personagens foram surgindo. Para mim, os personagens são super charmosos, porque a ideia é, são três personagens de gerações muito distintas. Então, os personagens são dois irmãos, que supostamente podem ser filhos da Brigitte e o Bardot. entra, que é o Yves Bardot, esse personagem que eu faço. Então, o cara daquela era, mais, né, beatnik, mais psicodelia, Sgt. Peppers, aquele coisa. E ele tem um irmão chamado Azul Bardot. Vinte anos depois, e já pega a era grunge. Esses dois temporões são ali. E fecha os personagens a pequena Brigitte. A única que não é da família Bardot, essa é brincadeira. Então, são os dois irmãos Bardot e a Brigitte. E qual a ideia? A gente tocar um pouco nessa questão, que a gente não traz muito à tona, de um novo, novo não, quase até então vigente, do preconceito estrutural contra a idade. A gente fala de raça, de religião, de tudo, e não se fala da idade, a compreensão da idade. Então, a ideia era justamente falar, né, justamente, sobre isso. Três gerações distintas, que harmonicamente falam a mesma língua, encontram as mesmas soluções. Então, as aventuras do Bardot Móvel são esses três personagens, seus mobiles, seus carrinhos também. Ah, sim. Que eles vão para todos os lugares, nos clipes, né? A cada lua eu vejo cidades que brilham sobre a som e o vapor. Que iluminam nossos portais, que exalam cheiros fortes de amor e som. Que exalam cheiros fortes de amor e som. Mas trazendo essa ideia, antes de tudo, com as canções, essas canções que eu fiz aí uns cinco, seis anos seguidos, então nós já fazemos dois discos, tem 28 músicas. E agora estão fazendo o Bardot 3, que vai ter uma honra de ser produzido pelo Mairton Bahia, que é uma lenda da indústria fonográfica, um amicíssimo, muito querido. E ele, desde o início, está seguindo e agora nós estamos verticalizando para ele ser o produtor. Que ótimo. E nessa, surgiram, nessa mesma ideia de gerações diferentes, surgiram os jovens músicos aqui do Espírito Santo. Que eu fico sempre atento às novas camadas de compositores que vão surgindo. Então, dos cinco personagens, acabou, nós estamos refletindo essa ideia, né? Porque são os coroas, que sou eu e o Edu Scheinbrun. Edu Scheinbrun, para quem não conhece, é um dos mais ativos no Espírito Santo, mas ele é um carioca que era da banda da Marisa Monte, do Gilberto Gil. Ele tem uma experiência notável, trouxe essa experiência para cá. Então, somos os dois coroas lá e achamos um aluno meu, hoje é quase um discípulo, amigo também, que é o Igor Moraes. E o Igor Moraes está sendo o arranjador de muitos desses artistas que estão chegando. A gente trabalhando junto, sempre de olho ali. Então, através do Igor, nós chamamos também o Tiago Martins, que tem o trabalho autoral dele, independente, mas ele vai fazer o personagem azul. E a Caju, que também tem o trabalho independente dela e ela vai fazer a Brigitte. E eu faço o Ivio. Então, é uma banda de cinco, o baixista é o Tiago, que também canta, fazendo o azul, e a Caju, que faz a Brigitte. E eu, o Ivio. E o Igor e o Edu, backup-eando isso. Mas vai ser um show muito visual também. Esse que é um ponto importante. Porque a ideia deles viverem em cartoon, como é que a gente traz isso no palco? Na verdade, quando o Gorilas levou para o palco, era com hologrão, era uma técnica lá na... High-tech. É, high-tech. High-tech. Eu vivi isso, sei onde tem o high-tech. E nós aqui não, somos low-tech. Então, o Renato Rosati, que é um documentarista, cineasta também, ele se incumbiu de fazer, com inteligência artificial, cenários visuais durante todas as músicas. Então, nós vamos estar no palco, aquilo girando, com inteligência artificial já, que a gente está começando a dominar, de certa maneira. Então, o visual, esperamos que vai ser uma coisa bastante diferenciada do que a gente está habitualmente em ver. A banda tem essa dose de psicodelia, de crítica, mas não perde um lado mutante, um lado de alegria, muita vibe, muita energia nesse sentido aí. Muito legal. Com as canções funcionando, com esse aparato de imagens que vai rolar o palco lá. Então, um ano de ensaio. É isso que eu ia falar, porque a gente tem tanta referência já nessas palavras da explicação. Ia falar, mas demorou quanto tempo para formatar isso? Não, na verdade, esse um ano foi a formatação dos músicos, da banda. Você sabe que são muitos arranjos. Eu joguei no colo deles uma batata assim, ó. Grande, né? Mas vão entrar, né? Vão entrar. Agora estão todo mundo ensaiado. O desespero final é agora na montagem do teatro, para que todo o circo funcione num play. Então, ativou o play, ativa o clique do baterista, ativa a trilha que nós lançamos, músicos aqui, e o vídeo... Rodando no fundo. Correndo lá, mas tem que ser assim. Não pode ser igual o meu vez, quando apresentou... Que falhou. Aqui, vamos apresentar... Mas dizem que essa falha foi estratégica também. Ah, é, foi também, ó. Dizem tem um... Então, ó, talvez... Então, você pega a estratégia também, se acontecer. Porque ganha mídia, por isso. Que beleza. O público lembra. Então, eu acho, assim, que vai ser uma coisa diferente, assim. Vale a pena sair de casa e dar uma olhada lá, entendeu? Porque nós estamos trabalhando nesse sentido mesmo, de tudo funcionar de uma maneira diferenciada. Até para explicar o nosso telespectador, né? A apresentação é no Palácio Sônia Cabral, né? Que fica no centro de Vitória, na Cidade de Alta, bem em frente ao Palácio Anchieta. É uma estrutura muito bonita, né? Recém-reformada, inclusive. Lindinho, exato. Está bem cuidado, né? Entendeu? E o teatro é interessante. São 200 lugares. Forma meio quase de uma arenazinha. Sim. Está apropriado ali para 200 pessoas exercitarem sua sensibilidade. Exatamente. Você pode exercitar a sua procurando também acompanhar toda essa produção. E a gente vai ter que fazer um breve intervalo, então, Sérgio. Na sequência, novas conversas, porque eu quero saber mais sobre essas referências que ele está trazendo aqui para a gente e para você também, que nos acompanha. Já, já. De volta, então, com o nosso Em Destaque, continuando a nossa conversa com o convidado de hoje, Sérgio Benevenuto, ele que vai trazendo, então, destaques do projeto que vai ser apresentado aos capixabos, que já é apresentado aos capixabos, inclusive, nessa semana, o Bardô Mobili, e a gente, Mobili, né, Sérgio, desculpa. Bardô, de Brigitte, Bardô, Bardot. Mobili, aquela coisa que você pendura, aquela penduricale que você põe no quarto e fica... Nada mais, né? É um Bardô Mobili. Puro do que o próprio criador pronunciar, isso aí. É, mas na verdade, esse Mobili, ele está ligado mais aos dirigíveis. Então, cada personagem tem tipicamente o seu Mobili. Ótimo, né? Lembrando aqui, gente, que o Sérgio, ele é compositor, músico, produtor cultural, produtor fonográfico, tem aí a sua extensa carreira, como ele falou, voltou ao Espírito Santo recentemente para apresentar toda essa criação, que a gente viu que não é pouca, e as referências são muitas, de várias décadas, inclusive. Mas eu queria saber justamente desse diálogo, com a sua carreira, toda a sua formação, e quem você ajudou a formar também, como dialogar com um perfil de público, Sérgio, hoje, que também parece, pelo menos, disperso, celular, computador, a indústria fonográfica em si também, que se transformou enormemente, eu acho que até ressurgiu das cinzas. Como é que você está pensando sobre a receptividade do projeto para isso? Então, olha só, eu nos anos 80, 90, eu estava dirigindo a Rio Música, onde a gente formava músicos para os artistas, e alguns artistas vim estudar com a gente. Ali foi a nossa, andava para gravadoras, então eu chamo até os anos 80, 90, o top da era das gravadoras. Porque quando chegou o MP3, o MP3 foi o vilão das gravadoras. Anote isso aí, né? Então, as gravadoras tinham vendas monumentais, o próprio Maíra do Bahia, uma vez que a indústria descobriu que vendia plástico, porque o conteúdo era barato, mas o que era caro era a embalagem. Exatamente. Então, bem sacado dele lá. Então, aquilo ali tinha já uma engrenagem própria, cruel para alguns, boa para alguns. Mas por quê? Quando a gravadora te contratava, ela te dava um arranjador. Ah, o Rogério Duprá. Não, alguém que sabe escrever música para a orquestra, para os teclados. Te dava também um produtor, que era o cara que, opa, que língua nós estamos falando, com quem nós estamos conversando, etc. Sim. Chegou o MP3 ali, tá, coisas gravadoras, gente, cinco anos fizeram. Foi se juntando os cargos ali, porque tudo que eles tinham passou a ser custo zero. Sim. Aí mudou, ao mesmo tempo foi chegando a internet, foi chegando uma tecnologia que há 30 anos anos atrás, nem sonhava ter disponível para fazer música. Hoje eu tenho ferramentas para fazer música inimagináveis, né? Mas, ao mesmo tempo, saiu esse profissional, saiu esse arranjador. Virou, vai para a internet, acha o seu som, se arruma e manda. Isso tem um espaço, eu acho que esse espaço funciona até melhor localmente. Os músicos locais podem usar muito, assim, as redes sociais para fazer seu público local. Já para lá para frente, já começa a ser bem mais difícil, porque você está ali perdido no Spotify, você fala, opa, entrou no Spotify, sei lá, Spotify. Aí você está do lado do Paul McCartney. O Paul McCartney tem 30, 40 anos de insumo publicitário no nome dele, então ele todos conhece todo mundo. Sim. E você não, você está ali sozinho. Seu tamanhozinho, é. Então, assim, é uma oferta muito acima da demanda que a gente está vivendo por isso, porque não são produtos selecionados como as gravadoras, que as gravadoras, bem ou mal, exercem uma certa curadoria. E essa curadoria não tem mais, ó, cada um vai se virando. Então, algumas vão dar certo, mas nós estamos patinando nisso. Eu acho que a tendência com isso, no meu entender, é até uma música mais lisa, né? Acha-se um loop, põe um negócio, fica tudo uma música para não demandar tanto a sua atenção emocional. É uma música hoje feita para ela ficar ali, você ligar o celular, conversar com as pessoas. Então, não tem... Quando você põe o negócio emocional, está até um negócio um pouco mais para lá. E nós estamos nessa trilha. Nós estamos na trilha de canções longas, com arranjos longos, quer dizer, na contramão do que está acontecendo agora. Mas o que que... Qual é o plano? O plano, eu chamei o Igor Comério, que é um técnico que eu descobri aqui. Estou confiando plenamente no trabalho dele. Está sempre em São Paulo também, viajando, vai pegando informação. Que eu falo o seguinte, olha, eu vou fazer a música até 2000 por ali, aquelas canções. Eu passo por 60, 70, 80, 90. Agora, de 2000 para cá, eu vou te chamar você. Sim. Para colocar os elementos que mais evoluíram nesses últimos 20 anos. Que é áudio. É o áudio que mais evoluiu. Então, é o deep bass, o baixo profundo, os agudos, frequências que não existiam antes. Então, a gente ouve uma música assim, o cara põe o som, né? Você fala, pô, que som legal. Mas, às vezes, não tem a solução musical. Para adiante, fica ali. Correto. Não tem o arranjador, não tem o cara que conduz o negócio. Ou seja, você tem um instrumento, mas, às vezes, tem que saber justamente usá-lo, né? Encaixá-lo. O que eu costumo dizer para os meus alunos é assim, olha, uma coisa é eu ter essas ferramentas disponíveis na minha mão. Outra coisa é eu ter essas ferramentas na minha mão e eu saber música. Porque se você entender o músico, aí sim, você vai arranjar, efetivamente, mexer nas estruturas, todo de forma, estrutura, harmonia, tudo. Você tem capacidade de arranjar. Se eu não sei música, eu fico ali meio catando as novas. Ali tende a ficar menos denso, vamos dizer assim, musicalmente. Então, nós vamos fazer isso, chamar alguém para trabalhar essa viabilidade sonora da modernidade. Porque a galera que nasceu de 2000 para cá, se elas ouvem assim, sei lá, se eu ponho lá um David Bowie para elas ouvirem assim, tá, né? Antes de gostar ou não, a sensação que eu tenho é que eles olham aquilo como se fosse um filme dos anos 70. Sabe? É que é um negócio antigo, já é um outro padrão que eles ouvem de áudio, não é de música. Então, nós precisamos ter a música voando, mas com esse padrão, viabilizando essa juventude a participar da história. Então, o plano Bardot 3 é esse aí. Ótimo. E aí, isso é bom para você entender até, né? Essa perspicácia de um projeto tão importante assim, à disposição dos capixabos, como a gente já falou, no Palácio Soneca Brau, nessa semana, em Vitória, na Cidade Alta. Expectativa para levar isso para outros lugares, fisicamente? Claro, a minha ideia é renasceu da cinzas agora. Estamos com um ano aí, já tem alguns pré-convites assim, mas nós vamos fazer o show, isso é legal para a plateia também, nós vamos filmar todo o show com a plateia participando, que vão virar clipes que nós vamos começar a sair do Estado, começar a entrar nesse outro exemplo, esse meu link com o Rio, com o próprio Maíton, com outras pessoas, com a Rio Música. Então, o show vai ser muito, espero, muito bem filmado, porque a gente tem a opção de fazer cliques de áudio e de visuais muito sólidos, com a participação de vocês, ó. Pronto, o convite, inclusive, já feito aqui para você. Tem paralelo nesse trabalho no país, Sérgio? Porque eu, particularmente, não lembro de contato assim, não. Eu sempre tenho dificuldade de arranjar uns paralelos para mim. Mas, assim, não tem, no Brasil, que eu saiba, não tem ainda o conceito de uma banda cartoon. Isso. Então, nós estamos aí, né? Uma vez gravamos um Caetano, a única gravação que fizemos, aí o Caetano ecoou, legal. Mas os CDs que foram lançados, eu aqui em Vitória já, eu não, eu não, ah, vou estar lá no Spotify, deixou ali. Então, agora nós estamos realmente trazendo essa música. Ótimo. A tona, novamente, linkando os dois primeiros álbuns, né, que são, como eu falei, são 28 músicas. Então, vamos fazer 20 no palco, 19 são pré-gravadas nesses dois discos e uma é a inédita que dá nome ao próximo disco, que se chama Viagem. Que ótimo. Bom, até aí, para acompanhar localmente, você já vai estar atento até o próximo passo. Eu pergunto sobre esses paralelos, porque eu entendo que o público, ele se encanta muito com novidades, né? Mas saber valorizar a novidade nova, né, vamos chamar assim, acaba então trazendo, inclusive, uma apuração, né, uma curadoria, acho que muito mais especial para o público do Espírito Santo, então. Então, nós vivemos isso, exatamente isso, né? Nós não temos um mercado interno aquecido, linkado, então, desde que eu vim para cá, essa foi a minha principal luta. Então, quando a Secult me chamava para fazer projetos mostrando a música do Espírito Santo na Espanha, eu tentava sempre colocar artistas capixabas se interligando com artistas paulistas, cariocas, a gente não sair desse isolamento que a gente fica. Então, eu trouxe, quando eu vim do Rio, daí dos Estados Unidos, depois, né, eu vim com o coração de baleia, né, assim, que, pô, use me, aproveite tudo que eu aprendi, eu quero trazer para nós aqui, né, assim, dar uns passos adiante, né? Mas aí, encontra, isso não depende de mim, depende de um... Eu fico tentando fazer o Espírito Santo chegar mais perto do Brasil, essa é a minha visão daqui, né? Certo. Então, eu pego sempre de olho nos jovens compositores, vejo quem é o artista ali, mas eu era olheiro de gravadora na época, então, é olhar onde tem o... A essência do negócio, começar a trabalhar, uma curadoria também. Por isso, exatamente. Então, a minha indução é sempre essa, levar um pouco o Espírito Santo para o resto. O bardô também é uma ferramenta para isso, né? O bardô, o resultado disso, vocês, clipes sólidos, músicas sólidas, conceitos sólidos, essa novidade da inteligência artificial, e vamos trabalhar a partir disso aí. E esse trabalho está presente aqui, a gente vai acompanhar outros passos. Muito legal, muito legal. Nosso tempo se esgota, mas o espetáculo, como a gente já entendeu, vai estar à disposição daqui para frente também, com outras formas de você acessar. Quem for, claro, ao Teatro Sônia Cabral, tem vagas limitadas, talvez todo o público que nos acompanha não seja comportado por lá agora, mas é claro que justamente falando aí das tecnologias, isso vai chegar a cada vez mais pessoas, em especial você que nos acompanha aqui. Sérgio, muito obrigado e parabéns, assim, muito de tudo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Então, espero todos aí, você também. Ótimo, ouvinte feito. Convocado. Muito bom. É, que vamos ver algo diferente, tomara que dê tudo certo. Com certeza, é isso. Falou, obrigado. E você, então, que também acompanha o Destaque, fique atento, porque essas novidades estarão sempre aqui, como você acompanhou durante toda a nossa conversa, fizemos as inserções aí de apresentações que estarão lá também presentes para quem for, e claro, os links para você acompanhar depois, no seu conforto aí, do aparelho que você escolheu, é claro. Ficamos por aqui, até o próximo programa. Outros sinais que os barcos já deixaram o caís Surgiram pelos mares do sul Mas a picape azul não sai do pensamento Aonde eu for, trarei comigo o emblema do amor Acertarei seu nome de vez E os sinais serão as cores de um momento Certo A cada lua encontram sinais Nas lanchonetes e no metrô Nas correntezas e vendavais Tiro certo nunca chegou A cada lua encontram sinais Que brilham sobre a sombra e o vapor E iluminam nossos portais Exaltem os fortes de amor e os vós Música 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 Legenda Adriana Zanotto